E aí família, estamos fazendo aqui o unboxing do Mouse Hype É ultra leve família, da Pichel Game, entendeu? Que eu comprei já faz uma semana, estava previsto para chegar daqui a duas semanas Mas uma semana se passaram e chegaram Eu abri a caixa, eu comprei ele com o mousepad, entendeu? Veio totalmente boa a profissão, sem nenhum dano E vamos ver, né? Vamos abrir para ver o que a gente encontra aqui dentro Vi falando muito bem desse mouse, entendeu? Bora ver, deixa eu abrir aqui Desculpa que não tem uma faca Dá para ter alguma coisa para abrir, mas estou abrindo com isso aqui mesmo Importante abrir É, tem que abrir embaixo também, eu acho Deixa aqui Vamos aqui abrir também Se não abre assim, tira o negócio mesmo Pronto família, vamos abrir A caixa, olha como é, com a marca Pichel Game Aqui não tem nada E vamos abrir, né? Deixa eu colocar aqui do lado Vem o manual Que caiu com o negócio Vem o manual, né? Falando sobre o programa Mexe DPI Falando sobre os LED Vem aqui esse pequeno manual Que não vai precisar, é claro Vem esse reguas para colocar debaixo do pé, entendeu? Do mouse Porque quando aquele estiver desgastado, entendeu? E E aqui o mais esperado, família O mais esperado O mouse O que é isso, família? É leve e pequeno, velho O que é isso? Não dá nem para acreditar um mouse tão pequeno E, sei lá, velho Quando você pega o mouse Essa sensação é incrível Tá vendo esse negócio aqui Para você trocar, família É para você trocar, tá vendo? Trocar Aqui, família Embaixo É Tipo Ligar todas as luzes, entendeu? Do mouse O do meio Para ligar só essa daqui E a de cima Para desligar totalmente Deixa eu Deixar tudo desligado Aí Vamos ver aqui o cabo Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir isso aqui Que coisa chata de abrir Vou trazer, família Vídeo com esse mouse aqui Beleza? Jogando Free Fry aí Eu espero que dê muitos capos, beleza? Com mouse de DPI Que eu não tinha nenhum mouse Até hoje eu nunca teve um mouse com o DPI Deixa eu tirar isso Com o DPI Rapaz, é leve demais, velho Deixa eu ver aqui dentro que tem mais Nada, família Só tem a Isso que eu vou tirar daqui Não tem mais nada Deixa aqui mesmo E o mouse, família Deixa eu me tirar essas coisas daqui E eu comprei também, família Isso aqui, ó Eu fiz um box E coloquei no canal, beleza? Quem não viu um box Do mouse pad aí, ó Mostra o que é mais Dessa marca aqui, família Dessa marca Entendeu? Aí eu vou fazer um Um vídeo aí Jogando esse jogo O cabo O cabo, família O que é isso? É cabo totalmente diferente Não é aquele cabo que você joga, entendeu? Joga e fica te atrapalhando, não Olha aqui, família Olha o tamanho desse cabo Eu não sei se vocês estão vendo Pelo vídeo Mas Sei lá, velho O material desse cabo É incrível, velho E, ó É banhada a ouro Já Que isso, velho Deixa eu ligar rapidinho Pra vocês verem É... Não Eu vou dar um corte aqui, família